O que é o Alex Lobis Oficial? Me marca que eu vou começar a mostrar aqui, viu? Vamos de músicas às livres! Vamos de música! Vamos lá, o Vivaço! Eu descobri que tinha um outro amor Por esse tempo só me enganou Mas a verdade chega, como o tempo está no fingimento Você não presta, agora eu saquei Porque no lado do celular, com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não pode me contar, você não tem coração Ele já me contou sua versão A casa caiu, a festa acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu arém Queria os dois ficar sem ninguém A casa caiu, a festa acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, a casa caiu, perdeu seu arém Queria os dois ficar sem ninguém Eu descobri que tinha um outro amor Por esse tempo só me enganou Mas a verdade chega, como o tempo está no fim Mas na verdade chega, como o tempo revelando o fingimento Você não presta Agora eu saquei, porque não largo o celular Com medo que ele possa Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração Ele já me contou sua versão A casa caiu, a festa acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu arém Queria os dois ficar sem ninguém A casa caiu, a casa caiu, a festa acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu arém Queria os dois ficar sem ninguém A casa caiu, perdeu seu arém A casa caiu, perdeu seu arém Vem pra cá, 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 vem pra cá Manda o seu recado, deixa eu mandar aqui um abraço Obrigado.